Boa noite, pessoal! Meu nome é Karina Bartimala-Carne, eu sou aluna do Profop, Programa de Formação Pedagógica da UTF-PR. Estou aqui na Escola Estadual João Manoel Mondrone como estagiária do Programa Profop e hoje estou fazendo a minha primeira aula como regência, nesse estágio que está acontecendo já há vários dias aqui na Escola do Mondrone. Então, vamos iniciar a aula de hoje com a teoria X e Y, teoria geral da administração. Vamos falar um pouco, então, do autor Douglas MacGregor, que foi o estudioso da teoria X e Y. Pode passar. Douglas MacGregor, insatisfeito com o modelo de relações humanas, o que representa essa figura para vocês, pessoal? Uma... um ato de submissão, né? Sim, é a preguiça, aquela situação em que a pessoa acha que só vai conseguir fazer alguma coisa se tiver alguém monitorando, mandando, autoritarismo. Pode passar. O que fez, então, Douglas MacGregor diante disso? Ele estudou. E com os seus estudos, ele estudou a relação entre o sucesso da organização e a sua capacidade de prever e controlar o comportamento humano. Pode passar. Este senhor risonho, que agora não está aparecendo a imagem ali, que deveria estar aparecendo, formulou a teoria onde ele compara dois estilos de administração. O estilo X e o estilo Y. Pode passar. Então, depois de um risonho que acabou não aparecendo lá na foto, ter observado a forma como os gestores tratavam os seus trabalhadores, como que vocês acham que os gestores tratavam os seus trabalhadores? O que essa figura representa? Ah, autoritarismo também, né? Maus tratos, né? Submissão. Pode passar. Então, o nosso estudioso. MacGregor, ele propôs duas visões distintas relativamente à forma de pensar o homem. Uma visão tradicional basicamente negativa, chamada de teoria X. Observem a figura. O funcionário, ele é praticamente obrigado o tempo inteiro a estar trabalhando, sendo supervisionado. A relação de trabalho entre o líder e a sua equipe não é uma relação saudável. Ela é uma relação de submissão. A visão que o líder tem do seu colaborador, do seu funcionário, é que ele tem que produzir, tem que atingir as metas e que se a chimpiana estiver em cima dele o tempo inteiro, esses resultados não virão. Pode passar. Já a visão contemporânea, ela é basicamente positiva, denominada a teoria Y. A própria figura já demonstra uma relação harmoniosa entre o líder e o seu funcionário. Com certeza que vai acontecer. Pode passar. Na teoria X, o que a teoria X, ela enxerga? Ela enxerga os trabalhadores como preguiçosos e indolentes, e onde a recompensa econômica, que é o salário, é unicamente o que estimula o trabalho. Estilo de liderança, onde ocorre o bitolamento da iniciativa individual, da criatividade e o pré-estabelecimento do método e da rotina de trabalho. Bem como a imposição arbitrária pela administração de cima para baixo. Ou seja, o líder está sempre acima e os funcionários estão sempre abaixo. Ou então, o funcionário, sempre com medo do autoritarismo da chefia, assustado e sabendo que se ele não fizer exatamente o que foi mandado, consequências acontecerão. Pode passar. Ainda sobre a teoria X, os empregados não gostam de trabalhar. Isso de acordo com a teoria X. Evitam o trabalho sempre que podem. Os empregados são preguiçosos e indolentes. Os empregados devem ser controlados, dirigidos e ameaçados. Os empregados gostam de ser dirigidos e não gostam de aceitar a responsabilidade, a fim de sentirem-se mais seguros. As pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Isso é o que concluiu a teoria X. Ainda sobre a teoria X, o ser humano tem aversão natural ao trabalho. A maioria das pessoas precisa ser controlada, dirigida, coagida e punida para que finalmente trabalhe. Não acontecendo isso, é a preguiça. O ser humano não consegue assumir responsabilidades. As pessoas, por natureza, resistem às mudanças. A participação dos funcionários é um instrumento de manipulação dos mesmos. O líder adota um estilo autocrático. Pode passar. Agora eu questiono vocês. O que seria um instrumento de manipulação? Alguém saberia dizer? Podemos citar um exemplo, entre tantos que existem. Quando você não pode controlar as pessoas pela força, você pode controlar o que as pessoas pensam e a maneira típica de fazer isso é através da propaganda. Fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias em todos os setores da sua vida. A propaganda, ela é um instrumento utilizado pela maioria dos empresários para criar desejos e necessidades no seu público-alvo, fazendo assim com que seus produtos vendam mais. Muitas vezes você nem sentia necessidade de adquirir determinado produto, de comer determinada comida, mas aquela propaganda fica massificando, fica impressionando o seu cérebro, os seus desejos, as suas necessidades. E o que acontece, muitas vezes você compra por impulso. Cria-se necessidade, uma necessidade que antes não existia, porque não tinha propaganda. A partir do momento que começou a ter propaganda do produto, você sentiu a necessidade de adquirir aquele produto. Isso é uma forma de manipulação. Pode passar para a gente. Ainda sobre o estilo X, as pessoas são o que são. Conclusão, devem ser coagidas, controladas, dirigidas e ameaçadas com punições para que os objetivos sejam atingidos. Então, de acordo com a teoria X, a empresa não vê resultado sem que faça o controle, a coação e a ameaça. Para eles, através disso, é que eles conseguem ir um rumo ao outro. Perfeitamente, pode passar. Então, agora, pessoal, falando sobre o estilo Y. De acordo com o McGregor, a teoria Y é aberta e dinâmica, extremamente democrática. Observe a figura. Muda o cenário completamente. As pessoas estão sorrindo. O líder não está mais acima. Ele está igual aos demais. A harmonia, a participação, a interação faz com que as coisas ocorram de maneira muito mais tranquila e satisfatória. Pode passar. Então, McGregor, baseado em concepções modernas a respeito do comportamento humano, ele realce a iniciativa individual e a administração por objetivos. Então, pessoal, observem as figuras. É o reflexo do que diz a teoria Y. Trabalho em equipe, um ajudando o outro. O chefe não precisa estar em cima o tempo inteiro. As pessoas sabem o que tem que fazer. É o trabalho em harmonia. Pode repassar. Para a teoria Y, o que é administrar? Administrar é um processo de criar oportunidades. Vocês concordam? Liberar potenciais, o rumo ao autodesenvolvimento das pessoas. É o que se espera da administração. Da verdadeira administração. Remover obstáculos. Encorajar o crescimento individual. E proporcionar orientação quanto aos objetivos. Remover obstáculos. Encorajar o crescimento individual. Observem essa imagem. Quando você encoraja o crescimento individual, olha como uma equipe trabalha. Ela trabalha objetivando o todo, o bem-estar de todos e o objetivo final. Todos estão envolvidos. Todos estão em harmonia, em sintonia, para conseguir chegar no objetivo que é a folha. Pode passar. Na teoria Y, ainda ocorre a descentralização das decisões e a delegação de responsabilidades. Mas, o que é delegar para vocês? Deixar tarefa para outras pessoas. Exatamente. Delegar é isso. Eu não vou dirigir. Eu vou dar a chave para você dirigir. Eu estou passando confiança. Eu estou passando autonomia. Eu estou valorizando o meu funcionário. Eu estou mostrando para ele que ele é capaz. Que eu não preciso estar junto. Que ele pode sozinho também. Pode passar. Continuando no estilo Y, pessoal. Existe a valorização de cada cargo para a maior significação do trabalho. É praticada a participação nas decisões mais altas. A administração, ela é consultiva e ocorre a avaliação do desempenho. É fundamental a participação nas decisões mais altas. Você consegue muito mais o comprometimento da sua equipe. A avaliação do desempenho também. Você dá o feedback. Você saber como a pessoa está se sentindo. O que ela precisa para produzir melhor. E depois você avaliar se o que você forneceu foi suficiente para um bom resultado. De acordo com o estilo Y, as pessoas não são passivas ou resistentes às necessidades da organização. Elas se tornam assim por sua experiência negativa em outras organizações. A fuga-responsabilidade, a falta de ambição, a preocupação exagerada com a segurança pessoal não são características humanas inerentes a todas as pessoas. São geralmente consequência da experiência insatisfatória em alguma empresa. Ainda sobre o estilo Y, a integração entre objetivos individuais e organizacionais acontece. O ser humano, ele vê o esforço físico e mental no trabalho de forma tão natural quanto o descanso. O trabalho para ele não é mais um fardo. É uma satisfação. A maioria das pessoas busca naturalmente se autocorrigir para atingir os objetivos propostos. O compromisso com o objetivo, ele depende das recompensas que se espera receber com a sua execução. É a satisfação pessoal, é a satisfação da empresa, é a satisfação da equipe quando o trabalho flui e consegue-se alcançar o objetivo proposto. Próximo. Bom pessoal, até agora eu falei sobre a teoria X e sobre a teoria Y. Agora eu vou apresentar para vocês uma terceira teoria. Mas ainda falando sobre a teoria Y, o ser humano não só aprende a aceitar as responsabilidades, como passa a procurá-las. A participação dos funcionários é uma forma de valorizar suas potencialidades intelectuais. Não confundir, pessoal, vai ser para o próximo. O líder, ele adota um estilo participativo. Então, aqui ó, as formigas, cada uma com o seu pedacinho de folha, até chegar no ninho e conseguir fazer o seu estoque. Então, assim, ali nessa figura demonstra bem certinho como é um líder com estilo participativo. Um líder com estilo participativo, ele contagia a sua equipe. Ele faz com que todos trabalhem de forma feliz, transformando o trabalho de uma maneira mais colaborativa. Então, pessoal, é a organização que faz a pessoa? Com certeza. Cabe à organização criar as condições, estrutura, métodos e processos para que ela própria e as pessoas atinjam seus objetivos. Finalizando a teoria Y, nenhum obstáculo será tão grande se a tua vontade de vencer for maior. E quando existe a vontade de vencer, o trabalho, ele não é um problema, ele é a solução. Próximo. Fazendo, então, uma comparação entre X e Y. Teoria X. Teoria Y. A figura fala por si só. Líderes autoritários conduzem a resistências, que acabam justificando o próprio estilo autoritário. Administrar é um processo de criar oportunidades, de realizar potenciais, de remover obstáculos e de encorajar o crescimento. Cabe ao líder criar condições para que os indivíduos realizem-se individualmente e contribuam para o alcance dos objetivos corporativos. Vocês concordam comigo? Próximo. Próximo. Agora sim. Agora vamos falar sobre a teoria Z. Será que ela existe? Tivemos a X, tivemos a Y. Pois é, pessoal. Temos a teoria Z. Defendida nos tempos atuais, ela traz uma grande contribuição para as teorias da administração. Então, essa teoria que hoje é uma prática, ela fundamenta-se em preceitos e comportamentos vividos principalmente nos países orientais, Japão, Coreia, Taiwan, entre outros, e que hoje é seguida e imitada por inúmeros países, inclusive o Brasil, vem contribuir sobre a maneira com relevância aos comportamentos modernos de administração. Então, a gente achou que seria só X e Y, mas surgiu a terceira teoria, a teoria Z. Pode passar. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Então, tá. A teoria Z, na verdade, é hoje uma prática, prática esta que redescobre o homem a partir do momento que ele abre a imaginação, permite liberdade de expressão e participação na vida das empresas. A teoria Z, ela enfatiza que o sucesso das administrações, ele está ligado à motivação humana, e não simplesmente na tecnologia dos processos produtivos. As máquinas, elas são ferramentas sofisticadas a serviço do homem, precisando sempre de aperfeiçoamento do próprio homem. Então, a teoria Z, ela coloca o homem, frente a frente, a porta que ele sempre quis abrir e passar. Afinal de contas, o capital humano é quem faz uma empresa. Vocês concordam, pessoal? Sim. O maior patrimônio de uma empresa é o capital humano. Sem o capital humano, o que seria da empresa? Próximo. A teoria Z, ela foi apresentada por William Pouche. Nesta teoria, os trabalhadores têm um grau de envolvimento idêntico ao dos gestores. É como se eles estivessem conduzindo a própria empresa. Quando existe um sistema de incentivo eficaz, de reconhecimento do esforço e da contribuição de cada um para os resultados globais da empresa. É como se você estivesse com a empresa em suas mãos, como se fosse uma relação de pai e filho. Então, pessoal, sobre a teoria Z, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco mais e trouxessem exemplos de empresas que já trabalham com essa teoria. E sobre a teoria X e Y, eu gostaria que vocês fizessem um resumo e trouxessem também para a próxima aula. Então, fica como tarefa resumo da teoria X e Y e uma pesquisa das empresas que já adotam a teoria Z. Então, por hoje seria só uma boa noite a todos.